Você aí é do tipo que vê a foto de uma famosa, de um famoso e já vai lá, ai, mas tá muito gorda, ai, mas tá muito feia, nossa, mas você faz essa linha? Em primeiro lugar, não seja essa pessoa. Vamos tentar, né, disseminar o amor, porque assim, só tem gente chata na internet. Tem gente que não se olha no espelho. Pois é. Não, não é só tem, tem bastante. É, assim, tá cheio. Tá ficheado de gente chata. Claro, tem gente boa, tem uma galera que espalha o amor e tal, bacana, que tá sempre apoiando o artista que gosta, mas tem um povo que entra na internet só pra criticar, só pra achar defeito. Por que que a gente tá falando isso? Porque, ó, Jojo Todinha foi curtir a praia com Anitta, com o Nego do Borel, eles estavam de folga, se mandaram ali, ó, pras areias cariocas, todos são do Rio, mas eles foram curtir a praia, a praia mesmo. Saíram ali, ó, dos seus condomínios de luxo. Pra pisar, mergulhar e relaxar. Anitta, inclusive, fez um belo toque last week. Fez, Anitta fez. Pois é. E aí, no... Anitta... A Jojo, não sei se ela queria fazer ou não, mas ela fez umas poses lá, meu. Jojo, bem dona de si, apareceu nos stories da Anitta fazendo quase um strip, né, brincando e tal. Uma delicinha toda sensual de Jojo. Nossa, ela achou que foi bonito. Exato. Porém, a melhor parte desse povo que critica é o povo que olha lá essas pessoas e entra no perfil. E fala, e você, querido, querida? Já se olhou no espelho hoje, more? O povo, na verdade, tem inveja do sucesso que essas pessoas fazem. Que, assim, tá acima do peso, tá não sei o quê, mas tá pagando as contas, tá trabalhando, tá na mídia. Então, o povo... Ó, vou contar um caso pra vocês que o senhor Carlinhos Maia, grande influencer, que bateu um bilhão de engajamento. Carlinhos, outro dia, postou nos stories que ele pegou alguns prints de pessoas que estavam criticando ele. Esse cara não merece o que tem, nananã. E aí, ele pegou um print dessas mesmas pessoas mandando direct pra ele no Instagram. Sim, eu vi isso daí. E foi ótimo. Não, e as pessoas falando, te amo, eu adoro, nossa, minha mãe te ama. Sucesso sempre. As mesmas pessoas. E ele falou, isso é carência. Vocês são carentes, é isso? Vocês, haters de plantão, vocês, é carência? Porque a gente posta, às vezes, vídeo dos famosos, a gente posta várias notícias no nosso Facebook e tem sempre alguém que fala, ah, e eu com isso? Então, não lê. Olha, ouvi que eu vou te falar. Acho que tem até nota nossa mais lida, que só é mais lida porque o pessoal adora ir lá pra meter o pau. Ó, tem uma chamadinha, um slogan que eu ouvi uma vez na minha vida que fala, tem alguns famosos que são impossíveis de ignorar e que a gente gosta de criticar. A própria Jojo Amadessa, a Bruna Marquezine é outra que o tempo todo é assim. Tem não sei quantos milhões de seguidores, mas também o que tem de gente que só entra pra criticar a menina. Se ela tá mais cheinha, é porque ela tá mais cheinha. Se ela tá muito magra, é porque ela tá muito magra. Ela usou os stories dela pra falar, gente, para, porque opinião dê quando a gente pedir. Porque a gente sofre com isso também. Eu não sei nem se tem muito a ver que ela cancelou o Instagram por conta do Neymar. Não sei nem se foi por conta dos haters que vão falar um monte de coisa e ela falou, olha... Chega, né? Deixa eu sair porque eu já sei como é que vai ser isso aí. É uma energia errada. A Anitta, gente, durante o MTV Meow, que é aquela apresentação com os shows da MTV que eles fazem todo ano. No Meow do ano passado, a Anitta tava com um visual meio transparente, meio não, uma coisa assim transparente e um biquíni por baixo pink. Todo estilosão pra atravessar lá o tapete e tal e posar. A galera teve a ousadia de chamar a menina de gorda. Não, gente, não. Mas é do pessoal que queria estar no lugar dela. É, queria ser amiga, né? Até porque qual o problema de ser gorda? Não. Cada um é cada um, né? Mas o povo tá perdendo mais tempo olhando pra fora do que olhando pro próprio umbigo. Vamos aí, né? Cuidar da própria vida, galera. Vamos pensar naquela continha pra pagar. Vamos se preocupar em fazer uma hidratação no cabelo, melhorar aí a autoestima. Porque pra mim, isso é falta de autoestima, de amor próprio. Você precisa pôr no outro o que você acha de errado em você mesmo. Então, vamos trabalhar, melhorem. Você aí é do tipo que dissemina o hate, né? O ódio na internet ou você é do tipo que propaga o amor? Se você, né, vem pra elogiar, pra ficar, pode ficar à vontade. Agora você, hate, vamos pegar o espelhinho? Passa um filtro aí, né? Vamos melhorar. Tá bom? Fica aqui com a gente. Pode comentar. Dica da vitória. Fica a dica. Comenta. Já curte esse vídeo e a gente se vê no próximo. Foi tipo um desabafo. Fui. Tchau.